Bipi Music Sauce Bipi Music Sauce Bipi Music Sauce Balbari Roase Masana Bhupuru Raptara Dagalibini Gomolangaru Holishiru Dhira Abhijogose Thakareni O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. PAPA MUROSOBU, KORODA SÁJÍCHI, MANGÇA CHIRI RAKTA, PITHAI RUKÁDHÍCHI PAPA MUROSOBU, KORODA SÁJÍCHI, MANGÇA CHIRI RAKTA, PITHAI RUKÁDHÍCHI SÉI LAHU MUR, PAPA KUDHOUI CHI, RUNA MUTHÉCHE TAKARINI, DURÉK BÉKHÉLINI DHEYINI KALBARI RASHE, PASÁNBUKUURU, PRAKTARADHA GALINI BINI KUMOLA ANGARU, CHARI CHIRIRU THIRA, AHBHI JOGOSÉ TAKARINI AHBHI JOGOSÉ TAKARINI, DOSO PAHARASÉ THARINI, MARANAPU TÉ TADARINI GUNA MUTHÉCHE TAKARINI, DURÉK BÉĆLINI DHEYINI A BABY MUSIC SONGS A BABY MUSIC SONGS